Tem um confrade que escreveu para nós, que ele pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da pressão familiar, que não aceita você querer viver de uma forma mais simplificada, não viver de acordo com o que é propagado pela sociedade, pelo que todo mundo está idolatrando, o quanto que a família acaba fazendo vários jogos psicológicos que enchem a gente de culpa, enchem a gente de medo, deixam a gente na indecisão, me pediu se tinha algum material sobre isso, e eu ainda falei, olha, acho que não é tão interessante a gente estudar, ler sobre a pressão da família, porque isso você pode fazer uma leitura na própria pressão que você está recebendo da família, não há necessidade de buscar fora exemplos de pressão de outras famílias, basta você sentar e perceber aí como é que está sendo pressionado, mas muito mais importante que o problema real, a natureza exata, não é a pressão da família ou da sociedade, mas sim a própria insuficiência psicológica pela qual impede de você sustentar um não, sabe, não, não é isso, isso é bom para vocês, mas para mim não é o que eu quero, eu não nasci para fazer vocês felizes, eu nasci para eu ser feliz, não para ser um objeto de realização do sonho alheio, ser uma extensão daquilo que o outro acha que é um comportamento socialmente correto, exemplar, eu vejo que é natural esse tipo de pressão, principalmente se os familiares nunca tiveram uma crise iniciática, se eles nunca viveram uma crise ao ponto que a única coisa que eles querem, a única coisa que realmente importa é voltar a ter paz mental, ter a estabilidade dos nervos. Se eles nunca viveram isso, é óbvio que não conseguem entender aquele que passou por isso e que por ter passado por isso percebeu a falência dessas coisas que a sociedade coloca como extremamente necessário para você viver. Quem já teve o seu perrabo emocional, psicológico, ele percebe que não faz sentido o monte dessas desnecessidades que a sociedade idolatra como sendo necessário para você viver. Por exemplo, a respeitabilidade social. E para você ter respeitabilidade social você precisa ser alguém, você precisa ter uma grande quantidade de posses, coisas, né? E se a pessoa escolher por um modo de vida do anonimato, por um modo de vida simples, de simplicidade voluntária, é óbvio que se a estrutura familiar que segue a mesma estrutura da sociedade, não vai entender isso, não vai aceitar isso. Vai ter inclusive vergonha do indivíduo que manter essa necessidade dele. Tem vergonha, porque não tem só o orgulho pessoal, tem o orgulho do nome familiar em jogo. Tem aquela coisa também dos pais que não se realizaram, querer ter a sua realização em cima daquilo que acha que o filho tem que realizar. Também tem isso, né? Então assim, precisa ter muito saco roxo mesmo para fazer frente a essas invasões bárbaras. Tem dois filmes inclusive que mostra bem isso, né? O filme Invasões Bárbaras e aquele outro filme Como Você Viu Seu Pai Pela Última Vez. Eles mostram bem essa questão, né? Da exigência do outro não aceitar como é que você quer viver, né? O outro ficar incomodado. Aquele filme Na Natureza Selvagem também. Aquele lá é bem voltado para isso aí. É, precisa ter muito saco roxo para fazer frente a isso, para bancar mesmo aquilo que você está sentindo como necessário, né? Desde que aquilo que você está sentindo que é necessário, não é loucura, né? Não é insanidade, né? Você vê que tem insanidade, faz bem, não causa mal a você nem a terceiros. Não está prejudicando nem a você nem a terceiros de fato. Porque uma coisa é você realmente prejudicar o outro. Outra coisa é o outro se sentir prejudicado por você por causa do descondicionamento, que ele nem tem consciência que tem. É, as exigências que o próprio ego, o próprio condicionamento que ele tem ali exige. Exige dele e exige do outro. Exatamente, as exigências descabidas. E quanto maior é assim a exigência pessoal, familiar, mais ele vai cobrar do filho. Porque quando ainda... tem gente que não tem muita ambição, muita coisa, é mais simples, tal, vive uma vida mais simples, tal. Então, até nesse ponto aí não exige tanto. Mas quanto maior, mais vai exigir. Porque vai querer... é bem o que você falou. Eu vejo assim, que sente como se tivesse sendo ofendido. O modo que o outro vive ofende as próprias exigências, a estrutura dele, né? É ofendida porque não atende aos apelos que o mundo exige. Do condicionamento da pessoa. Do condicionamento... E não é do condicionamento que é exigido... Hoje a gente falava até, é uma coisa universal. Funciona assim. É global, né? A coisa. Esse modus operandi, o sistema social, familiar e tal, ele funciona globalmente. Globalmente, é igual, muda um detalhezinho ou outro, mas basicamente ali a base dele é a mesma coisa. E é interessante notar, né? A gente vem falando, a gente vem notando que realmente não existe amor. O que chamam de amor não tem nada a ver com amor. E isso fica muito claro dentro da família. A partir do momento que você sustenta uma necessidade sua que contraria aquilo que o grupo inteiro sente como correto, Acabou o amor. Começa um monte de chantagem emocional para o ajustamento. Então, onde é que está o amor? O amor não tem que ser uma coisa que liberta e faz explodir a interesa do ser que você é, tal como você é. Não tal como eu acho que você tem que ser. Então, não existe amor nenhum. É um amor incondicional, né? Não existe. O amor que existe é o amor da mente, que é um amor condicional. Se você tem uma condição para eu te amar, se você fizer assim, assim e me agradar, eu te amo. Caso contrário, tem restrições, né? Certo. Como também não existe amor por parte daquele que se vê cobrado pela família. Não, não existe amor geral, né? E que também alimenta a necessidade de se afastar, de se isolar, de se amuar, de retrucar, de rebater, que não consegue entender o condicionamento do outro e ter uma compaixão em cima do condicionamento do outro. Não existe isso, de ambas as partes. Isso deixa bem claro de que o que chama de amor não é amor. Não tem nada a ver com amor. São todos, porque eu sou o mundo e o mundo sou eu, né? Então é tudo a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Tem o mesmo funcionamento. As pessoas funcionam, enquanto nessa faixa vibratória e egóica pessoal, é isso aí. É interessante você notar que essas pequenas situações, essas situações conflitantes, elas mostram como realmente o ser humano não tem autossuficiência psicológica. Ele não tem. Tanto a parte que recebe a exigência como a que faz a exigência, ambas não têm autossuficiência psíquica. Porque se tem autossuficiência psíquica, aí sim tem o amor que é incondicional. Que não força o ajustamento. Mas que procura potencializar a plena manifestação disso que você sente que precisa ser feito, que precisa ser vivido. Então é uma coisa assim que quem desperta para essas questões do condicionamento, para essa questão da busca da verdadeira liberdade do espírito humano, precisa estar preparado porque essa é a trilha menos percorrida, né, meu? É a jornada do herói, né, cara? Você está indo na contramão da família e sociedade. Pode ver, a família está indo para um lado, você vai para outro. A sociedade está indo para um lado, você está indo para outro. É, vai sofrendo a pressão, né? A pressão está ali. Então, cada vez mais vai ter que ter uma profunda observação de si mesmo e principalmente dos impulsos emotivos reativos que surgem mediante o impulso emotivo reativo provocado pelo condicionamento do outro. Reação, isso é de reação. É, para você não retroalimentar essa cadeia de reações inconscientes e inconsequentes que só produz separatividade, que só produz ajustamento, que só produz limitação. Então, é aqui que você vê quem realmente quer saber ou quer ser livre, né? Que paga o preço de abrir mão da respeitabilidade, tanto do parental como do social. Que percebeu que a respeitabilidade é uma das maiores traves e tropeços para o conhecimento da liberdade, da felicidade e do amor que é transpessoal. Que transpassa as barreiras, os limites do meu, da minha, da pátria, da família, do consanguíneo. É, a respeitabilidade, ela é o alimento da normose mesmo, né? Daquela questão do bonzinho, da... Ela é mesmo o ápice da insuficiência mesmo. A respeitabilidade faz você ficar dentro de um simulacro. Você fica vivendo só dentro da simulação. Uma coisa falsa. Simulação do bom filho, simulação do bom funcionário. Jamais vai conseguir ser o que você é. Simulação do patriota, simulação do pai perfeito. Meu, é simulação de tudo aí, né? É, e enquanto isso vai representando esses vários papéis e não está vivendo o que a gente veio para viver. Mas basta um risquinho no ego, que aí some toda a simulação, né? Basta umas duas latinhas de cerveja, que a qualidade real da sua psique vem à tona, né? Como realmente é, né? É, e nem isso. É só pisar no dedão que já a coisa vem, né? Então, é perceber isso. Perceber isso não tem preço. Ver, né, essas coisas. Há que endurecer naquilo que você sente que tem que fazer sem perder a compostura, sem perder a doçura. Sem perder a compaixão. Perceber que o outro tem todo o direito de exigir o seu comportamento. É um direito dele fazer essas exigências. Mas eu não preciso seguir. Não compete a mim ser o meio da felicidade do outro. Isso cabe ao outro.